Tite anunciando, portanto, a seleção que vai disputar a Copa do Mundo do Catar. Para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras, Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus, Laterais esquerdos, Alexandro, Juventus, Alex Telles, Sevilha, Zagueiros, Bremer, Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea, Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United, e Lucas Paquita, West Ham. Atacantes, Antony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. E aí, Samuel Cintra, o que você me fala dessa convocação da seleção brasileira? Pois é, o que tem sido muito questionado, né, em relação aí à convocação de Daniel Alves, claro, um baita de um jogador pela sua história, mas, momentaneamente, não merecia estar indo aí, na minha opinião, para a Copa do Mundo. E o Martinelli também, eu não levaria não. E o Bruno Guimarães. Então, três peças aí que eu tiraria dessa seleção do Titi. E você, Quindão? Bom, meu irmão, eu vou ser sincero, viu, eu levaria o Gabigol. Eu acho que o Gabigol merecia estar nessa seleção brasileira, por tudo que jogou nessa temporada, é mais um jogador que, de repente, poderia estar lá. Não sei. Ficou faltando, acho que, na minha opinião, o Gabigol. Obrigado.